Mais um dia emocionante aqui, viu gente? Bom dia, seja bem-vinda. Oi gente, nós estamos aqui em mais um ano de imersão. E essa imersão é muito especial porque representa o crescimento tão grande da MedMais. Um crescimento exponencial no ano de 2022. E para isso nós estamos investindo tempo, qualidade, devocional, para que os nossos líderes estejam prontos para 2023, com engajamento, com tranquilidade e alcançando todas as nossas metas no nosso planejamento estratégico. E nós estamos aqui com o coração aberto para ser transformados e para levar para a nossa equipe de ponta aquilo de melhor que nós temos, que é a nossa cultura. Então em 2023 a ideia é a gente montar uma estratégia de sustentabilidade ancorada no sétimo valor da MedMais em infinidade. O papel da MedMais também devolviu para a sociedade. A gente está aqui para ajudar a MedMais a chegar lá. Tempo um, dois, três, três, somos nós, o S&P, nossa missão é salva a vida. Eu fico muito feliz, né? Cada dia eu me emociono mais, tanto com as palestras, como com o convívio com as pessoas, com a nossa troca de experiência, com a nossa formação, com o reencontro. E eu me sinto muito feliz de estar presente e participando de toda essa festividade que é a nossa imersão. Realmente, nós voamos juntos e decolamos com grande força, porque foguete não tem ré. Para cima deles, vamos embora! Música Música